Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão, desta vez no Centro-Norte Fluminense e a região Serrano. Vamos trazer informações de uma grande operação, a Operação Górgona, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em conjunto com as Polícias Civil e Militar, realizada nesta quarta-feira, logrando o êxito de efetuar a prisão de 14 pessoas. Sendo dois policiais. A ação contou com cerca de 70 policiais no combate ao crime de tráfico de drogas. A operação foi feita para desarticular uma organização criminosa que agia no Noroeste Fluminense e na região Serrana. Abastecia essas duas regiões com drogas. A Justiça Pública Criminal expediu mandados de prisão para as comarcas de Natividade, Itaperuna, São José de Umbá, Pádua, Itaucara, Nova Friburgo, patrocínio do Muriaé e também Cataguases. A polícia prendeu uma pistola, um revólver, duas espigardas, munições, 32 celulares, um tablet, comprovante de depósito bancário, cerca de 160 gramas de maconha, cocaína, duas balanças de precisão, cerca de R$ 5 mil em cheques e aproximadamente R$ 12 mil em espécie. Um belo trabalho em conjunto dessa força-tarefa envolvendo poder judiciário, ministério público estadual, polícias civil e militar. Um duro golpe ao tráfico de drogas que tinha ramificação, além dessas cidades que eu disse, também no interior de Minas Gerais. A verdade é que a atuação da polícia militar é fantástica, senão a gente estava igual o Estado Islâmico, refém de criminosos que agem e fazem todo tipo de atrocidade com a sociedade. Inclusive, tentam atrair nossos filhos, nossa juventude para a traficância. Somente o trabalho da polícia e a colaboração da sociedade denunciando esses canalhas, a gente vai ter ordem pública, vai ter paz, tranquilidade e os nossos filhos terão futuro e qualidade de vida. Nosso telefone é 2522 9058, o nosso WhatsApp é 999-090701, nosso portal está aí, basta você acessar.